Olá, boa tarde e bem-vindos e bem-vindas a mais um Temos de Falar, hoje com a Laura Valeia e o Beto Cedeiro. Como estão? Olá. Olá, não sei se apanhas. Apanhas, não sei se apanhas, sim. Hoje estavas a dizer que é melhor começar pelo fim e eu queria falar no fim, mas que não é um fim. Hoje é o dia da memória trans. Eu gostava de saber o que é que este dia significa para ti, enquanto pessoa trans. É um dia triste, não é? É sempre um dia triste das pessoas que morreram devido ao ódio, devido à compreensão dos outros. É triste, mas é importante lembrar desses nomes. Eu não estou a fazer parte das celebrações médicas por aqui. Mas pronto, mas é que também podemos pensar nesse assunto e lembrar desses nomes. Esta manhã fiz exatamente essa pergunta ao André, porque quando abri, já andava a ver a publicidade à manifestação há algum tempo. E hoje, quando abri o telemóvel, claro que foi inevitável, não é? E me perguntei assim, então, hoje como é que, o que é que vais fazer hoje? Não é? Porque é importante pensar nisso. O que é que vais fazer hoje? E o André até respondeu, não vou fazer nada. Eu estou ao vivo e é suficiente. E é verdade. Quando não se pode fazer mais nada, quando não se pode ir à manifestação, quando não se pode estar presente com as nossas pessoas, neste caso, eu acho que é suficiente. Eu acho que é um pouco também essa culpa, não é? Nós queremos, é uma culpa e a minha vontade, nós queremos estar nas manifestações. Ou seja, pelas pessoas trans, sendo ou não pessoa trans, sendo um aliado, mas também nas manifestações relativamente às questões espaciais. E a verdade é que é essa, não é? Essa forma de resistência, que é todo o ano, também é forma de honrar, não é? Quando as pessoas normalmente são marginalizadas, se permitem existir, tentar viver no seu potencial, não é? Isso é uma grande forma de resistência, que eu acho que tu vivendo a tua vida normal e sendo a pessoa que és a fazer as coisas que fazes, não é? Acho que essa também é uma forma de honrar, até porque tu escreves um pouco bastante sobre isso, tudo o que tu fazes já tem isso, portanto. E hoje, por falar em coisas que tu fazes, as pessoas estão junto a fazer para fazer, mas hoje é o último dia, para já, de Joia na Pernica Recebe. Não sei se queres falar um bocadinho sobre isso, lá na Casa do Capitão. Hoje é o último dia em que a peça da Joia na Pernica Recebe vai ser apresentada. Eu não estou lá na despedida. Hoje é o dia em que estou aqui com a Gisela. Hoje é o dia em que daqui a pouco vou ler, na Casa do Fernando Pessoa, também, para as minhas contas. Então, tenho um dia realmente muito cheio. E adorava também ter ido à manifestações, mas pronto, como também não. E o que é que foi para que este processo? Porque é a tua primeira peça de teatro, não é? Que está agora a ser apresentada pelo Teatro Meia Volta. Este espetáculo. Sim. Foi um bocadinho estranho, porque o convidaram para escrever uma peça de teatro. Eu acho que aqui escreveu uma peça de teatro. E depois o processo foi... Sim, mas nós gostamos é dos teus poemas. Nós queremos escrever uma peça de teatro. E como gostamos? Então, foi todo um processo. Mas sabes que abriu-me essas portas, porque neste momento eu escrevi várias coisas para teatro, por causa daquilo. Portanto, na verdade, está sendo um processo muito cheio. Mas que foi o estresse? Não, não foi. Ah, mais. Mais. Eu não tenho pensado disso. Eu nunca mais... Não, não. Porque eu disse, nunca mais vou escrever para teatro. Escreve isso, Laura. Lembra-me. Não, mas... Não, acho que o problema foi que tu até disseste que não ias concluir aquela peça. Sim, Laura. É difícil. Nunca tiveste trabalhos assim que tu achas interessante. Isso é mais difícil do que eu pensar. Eu vou precisar de saber quais as flores são mais fáceis. Não, mas é uma coisa que é repetida no sentido em que já fizeste aquilo uma vez, por isso só tens que fazer outra vez. Sabes que vais conseguir. Sabes que vais conseguir. Está difícil, mas eu já fiz isto sempre. E aquele... Não, mas é o conseguir ou o conseguir fazer da maneira como achas que deverias querer... Conseguir ou conseguir da maneira como tu querias... Ainda bem que falámos da dificuldade do teatro. Ainda bem que falámos da dificuldade do teatro, quando ainda não havia aqui pessoas de teatro. Exato, é ex-experto. Eles não vão falar, não. Mas era o que estava a perguntar. Achas que tem a ver com o... Vou conseguir ou com aquela coisa de... Quer conseguir isto? E como é a primeira, tem de ser bem feito, porque não sei se há outra parte... Essa pressão de fazer bem feito é a coisa mais horrível. Não é? Isso estrega tudo. É verdade. Já tive muitas conversas com a Laura de Sofís. E contigo também. Então, para mim, eu também... Não, mas é... Essa pressão de... Isto é uma oportunidade do meu. Fazer bem feito... É um peso horrível. E provavelmente o bem feito é bastante mal feito. Porque estamos com imensos medos. Eu acho que todos nós passamos... Mas eu acho que tu também tens uma postura em relação a fazer bem feito que é muito diferente... Não sei se é da minha postura agora, mas pelo menos da minha postura que foi ao longo dos tempos. Porque tu... Tu sempre assumiste que a rara era uma parte de fazer bem feito. Eu nunca assumi. Quer dizer, agora assumo que remédio, não é? Mas eu não assumia que a rara era uma parte de fazer bem feito. E tu acreditas mesmo, e desde que eu te conheço que acreditas, que fazer mal é um passo para fazer bem. Tu tentas um problema sobre isso até numa briga por causa desse poema. Quando nos conhecemos ou quando nos conhecemos... Eu tinha... A Laura ainda foi ao nosso livro no primeiro livro. Porque era só um que tinha que conhecido. Eu sei. Eu já ouvi. Ele é um livro muito raro. Ele está pelo único pelo meu. Matisse. Com quem vai estar depois não vai conhecer. E nesse livro... Estão lá a ver. Estão lá a se conhecer há pouco tempo. Estão lá por sinal. E ela... A dizer... Ah, sim. Gosto de todas as coisas que tu fazes. Mas este poema... Isto é uma treta. É mentira. Mas pronto. Qual é que era esse? É um que começa... Hei de... Chegar... Ah... Hei de... Chegar... Vou ler. Vou ler esse. Só para... Criar teclaves. Hei de chegar conduzido pelo erro. Porque o caminho que o erro nos mostra Nunca apodrece. Nem os pássaros o dedicam. O caminho que piso atrás do erro Ficar me há como podrinhas brancas na memória. E a Laura achou que isso é uma intriga. Não. Eu primeiro... A Laura foi lá e... Quais podrinhas? Porque... Isso aqui... O que a gente tem de fazer é nunca falhar. Que a gente não tem de errar. Coisas assim... E é verdade... Sim... Isto já foi há muito tempo também. Não... Não, mas... A Laura tem dificuldade em lidar com isso. Sim... Agora tenho menos. Mas na verdade... Eu acho que estava sempre numa postura de tentar impressionar-me até a mim própria. Tipo... Sou sempre capaz de fazer aquilo a que me proponho e de seguida. Sem nunca dar um passo em falso. Claro que... Como isso nunca acontecia, estava sempre frustrada, não é? Ah... Mas... Depois conheceu a terra. Não, mas... Na verdade... Eu lembro quando lia esse poema. É verdade que a minha reação foi hostil. Mas... Também nunca me esqueci dele. Ao mesmo tempo... Também ressoou. De algum modo, não é? Também pensei... Fogo... Isto realmente até faz algum sentido. Eu lembro-me ter falado, quando mostraste este livrinho, porque já não se encontra em lado nenhum, não é? O que eu gostava muito era este livro. Diz... Para que as coisas resultem, a nossa escuridão tem de ficar bem clara. Promete-me que é tudo o que o amor possa ter de surge. Brindaremos em copos de cristal. Por uma altura... Gostava muito sobre este livro. E este é o tal que diz que não se dá... É o tal livro que diz que... Em que tu diz que não dás poesia à borla, não sabe como é que vai ser vivido amanhã. Mas tu tens tido muitos amanhãs. Que é bom. E tenho dado muita poesia à borla. Mas... Mas pronto. Mas é o statement, não é? E olha... Só para saberem... Exato. Mas nós usamos essa... Essa expressão de vez em quando. Às vezes quando estamos a falar para alguém que não entende-se de todo. Que a gente ainda vai dizer... A gente vai dizer a Paulo. Não estás a dizer ao poesia de borla. Ou isso é ao poesia de borla. E aqui achas que esta questão da poesia... Podíamos substituir poesia por outras coisas. Por exemplo, no caso da educação. Porque há bocado estávamos a falar... E também de uma certa pedagogia, não é? Sobretudo quando... Estás uma pessoa racializada. Estás uma pessoa queer, etc. Dás por ti muitas vezes em posições, como vocês estavam a contar há bocado, não é? Estás uma pessoa que estávamos a ouvir para aqui, no Uber. Estás um motorista a perguntar porque é que estava o trânsito cortado e... Mas ao mesmo tempo estava a ouvir música evangélica. E eu pensei... Não sei se apetece explicar a importância deste tema. Mas seria importante. Seria... Eu devia conseguir. Eu pensei... Essa frustração que é. Eu devia conseguir explicar às pessoas a importância disto. Mas... Só para explicar. É assim... Eu tenho que ir falar com a Gisela. Tenho que ir bem desvosto. Já estou em stress. Estou atrasado. Não é um bom dia. Não vou ser... Porque também não é não estar no teu controle se a outra pessoa vai entender ou não. Evidentemente de estar ali contigo. Já para dizer que estou sempre preconceituoso. Porque ele pode estar a... Sim. Para gostar daquela música e ao mesmo tempo entender ao mesmo tempo que é uma pessoa trans e te respeitar. Não sei. Estou sempre preconceituoso. Mas não apetecia tentar. Sim. Eu acho que temos direito a não nos apetecer. Eu acho que isso não apetece. Laura. Como estás? Eu acho que às vezes... Acerca desta assuntura. Eu acho que às vezes tens vontade de falar. Tenho vontade de falar e dizer alguma coisa. Mas... Eu não sei. Eu tenho um professor que é... Eu acho que ele é um pouco... Preconceituoso. Eu acho que ele é um pouco... Eu acho que ele não tem noção do seu preconceito. É outra característica das pessoas que têm mais preconceitos. É que não sabem que são preconceitos. É daquelas pessoas que acham que... Estão a fazer tudo certo. Se não erram. E ele é uma pessoa que reafirma que nós agora vivemos na era do politicamente correto. Não é? E reafirma isto para uma turma grande de 40 pessoas. E eu... E ele... E ele... Eu não sei ele. Não sei porquê. Assumo porquê. Mas não sei porquê. Ele acha que eu sou uma pessoa muito reivindicativa. Se bem que eu nunca reivindiquei nada nas aulas. Mas para ele já explica. Para ele. Tipo, a minha existência é ali... Causa-lhe ali uma certa... Um certo atrito interior. Sei lá. E então ele provoca-me muito nas aulas. E na última aula disse-me... Vivemos numa era politicamente correta. Não concorda, Laura? E eu disse que não ia discutir com ele. No meio de uma aula, vou discutir com aquela pessoa. E ele diz-me... Não, mas eu quero mesmo ouvir a sua opinião. Você não concorda que vivemos no politicamente correto? E a questão dele... Não posso explicar... Não posso explicar o contexto? Hoje uma marca tem pudor em usar um corpo muito maior... Não. Posso explicar o contexto? É porque ele é professor de marketing. E ele... Falou de uma publicidade que havia... A marca de gesto, bem que está em ti. Em que aparecia uma mulher... Uma mulher... Pronto. Vocês todos se lembram? São todos mais velhos que eu, não é? Eu não me lembro. Ok, Laura... Pronto. Não, mas... Então, ele falou nisso e passou o anúncio lá no... Na aula e fez isso, pronto. E, antigamente, podia-se usar o corpo de uma mulher no frontal para vender uma... Já ele vem. E, hoje em dia, já não se pode. E, portanto, a publicidade também serve para mostrar que, às vezes, a sociedade evolui, outras vezes, anda para trás. E, ainda para trás, a website... E, ainda para trás... E, ainda para trás... E, o argumento de matric... E, olhei... Eu pensei... Isto não é para reter, Laura. Isto não é para reter. Isto não é matéria. Exato. E ele diz para ti, portanto, devemos no politicamente correto. Já não se pode dizer nada. Já não se pode dizer nada. Já não se pode fazer nada. Já não se pode usar o corpo de uma mulher noップ ou vender um produto. Não concorda? Eu respondi, não, claro. Não é assim, ah, mas não quer justificar porquê, e não sei o quê. Mas isto para dizer que às vezes nem apetece, porque com esta abordagem, até provocatória, por um lado eu pensei, ah, eu vou explicar, e não vou explicar ao homem, eu vou explicar aos meus colegas que estão aqui hoje, ter que ouvir esta pessoa. Pronto, vou falar. Por outro, pensei, não, realmente não me apetece, não tenho vontade. Pronto, mas diga aqui, espero que ele esteja a ouvir esta conversa. Que ele esteja mesmo no ar de quem está a ouvir esta conversa. Se que lá está. Era incrível, não era? Alguém pode mandar-lhe. Assim, é algo que eu não quero por amor. Mas é, por acaso, é das coisas que neste momento mais me irrité, é essa história de agora não se pode dizer nada, porque se é logo machista, porque se é logo racista, porque se é logo xenofa, porque não sei o quê. E a Laura diz, as pessoas que acham isso, que agora não podem dizer nada, é porque todo o seu discurso é racistas de novo. É que só sabem dizer aquilo. É porque só sabem dizer aquilo. Então, se lhes tirarem esse pedaço de texto, ficam... Sem linguagem. Sem linguagem. Então, é dramático. Pensarmos nesse cerco lá, não é? Há um problema bem grave. Há um problema bem grave. Há um problema de desenvolvimento social e de adaptação ao que nos é dito, não é? Que é grave. Eu acho que é grave em qualquer pessoa. Ainda estou chacada, muito chacada com esta história do professor de marketing. Isto é anteontem. Sim, sim, sim. Há lá. Este é o lugar de texto. Temos de falar sobre o professor de marketing. Não. Temos de falar, mas este não temos de falar. Mas... Queres falar como fores parar o marketing? Porque isto... Quando estou a falar esta questão do erro, do conseguir, não conseguir e tudo mais... Lembra-me... Vocês são pessoas que fazem muita, 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 muita coisa. E que vão acumulando funções e interesses e relacionando coisas. A hora de dois dias... Pessoal, tenho de escrever a minha opinião para alguma coisa. E não sei o que escrever. Porque... Eu acho que você também tem essa dificuldade de me apresentar e dizer o que é que eu faço depois. Isso era uma das coisas que eu te queria perguntar. Como é que isso foi a mudar? Mas perguntaste... E o que é que escreveste? Ah, escrevi o que fiz. Escrevi duas coisas que já tinha feito e depois pensei... Está bom, pronto. Vamos enviar, não é? Não. Eu acho que eu... Eu estava a tirar a filosofia no doutoramento e decidi que ele não era o meu caminho. Decidi, depois de ter chorado muito, não é? Que aquele não era o meu caminho. E... E portanto... Mas depois o problema era... Bom, mas o que é que eu vou fazer então? Não é? Porque eu tenho de fazer alguma coisa. Tenho de fazer alguma coisa. Tenho de fazer alguma coisa. Não, não é porque sou Laura. É porque eu acho que... Mas tu tens essa coisa mesmo de querer pensar-te e estudar... Sim. Eu queria fazer parte de alguma coisa, mas não naqueles termos. Não naquele contexto. Não naquele envolvimento, não é? E então, depois percebi que se calhar devia mudar completamente a minha área de pensamento. Porque é que eu tenho tido um pensamento sempre tão virado para as letras e para a filosofia, não é? E nunca, nunca sequer experimentei desenvolver um pensamento matemático. Nunca experimentei. Acabei matemática no 9º ano, tipo... Como é que eu sei que não gosto? Agora já sei que se calhar até gosto um bocadinho, mas na altura... Como é que sei que não gosto? Então, o André estava... O André estava a tirar a Psicologia, estava no último ano do mestrado. E... Durante a pandemia. Durante a pandemia. A primeira quarentena. E tinha que fazer um trabalho para uma disciplina que se chamava... Não... Mas uma disciplina em que precisava de ter alguma cobaia para falar sobre... Para fazer orientação de carreira. Orientação de carreira. E tu fazes a cobaia de carreira. Não me importe. Eu nem preciso de orientação de carreira. Nem nada. Não é trabalho infantil. Sim. E então foi assim. Eu comecei a fazer a ser a cobaia para o trabalho dele. E à medida que as nossas sessões iam... Assim... Sendo cada vez mais intensas, não é? E cada vez mais direcionadas. Eu comecei a pensar que se calhar não era a mesma filosofia. E se calhar devia ir à gestão. Pronto. Não foi assim de um dia para o outro. Mas eu decidi... Mas decidi... Não, é que... Muitas lágrimas. Sim. Muitas lágrimas. Muitos soros. Foi o teu primeiro caso de sucesso em termos de orientação. Mas o seu primeiro. Não sabia precisar de orientação. A gestão de carreira. A gestão de artista, poeta. Se não tiverem medo de falhar, de estudar. Mesmo que tenham. Pronto. Então foi assim. Depois fui parar a gestão. E agora estou a tirar a licenciatura em gestão. E queres falar um bocadinho sobre... Tu estiveste durante muito tempo o Duplo Espaço. Que era um blog em que tu falavas com artistas e citavas ateliês. Sim. E agora tu fazes blogs também já há bastante tempo. Onde agora também tem uma newsletter nova. E tu estiveste também no Corte e Faca durante muito tempo. Sim. Queres falar um bocadinho sobre estas duas referências diferentes? Sim, olha. Eu acho que todas... Tanto o Duplo Espaço. Tanto as minhas conversas que eu tinha com artistas. Em que estava só eu e o artista a conversar. Portanto aquilo não era gravado. Era só... Depois eu acabava por escrever. Baseado na minha percepção dessa conversa. Portanto era uma conversa que era filtrada por mim. Acho que era mais sobre mim do que sobre a pessoa que... Sobre a qual eu estava acho que soubendo. Era sobre os apoios. Era sobre a conversação. Era sobre a relação do artista com o espaço onde trabalhava. E depois o colético de Faca. Em que nós fazíamos visitas guiadas no Museu Brard. Para falar sobre temas... Assim, queer e racismo. E a partir das obras de arte. Foram bases muito importantes para mim. E criaram uma base muito importante para mim. Para agora neste curso. Ter alguma distância daquilo que estamos a aprender. Porque eu sinto que é um curso muito virado. Muito virado não. Exclusivamente virado para fazer lucro custo que custar. Para lucrar custo que custar. E eu tenho atenção a algumas... Alguns problemas nesta mentalidade. Que vieram. Tanto do meu ativismo no coletivo Faca. Como das minhas visitas autoatiliens. Como eu fiz parte durante dez anos do bloco de esquerda. Portanto, também contribuíram muito para isto. E o meu curso... Já não faço. E o meu curso agora é um curso... Quer dizer, eu diria que 90% das pessoas são de iniciativa liberal. Os meus professores vão botar todos PSD por ali. Há mais à direita. E eu noto que, mesmo assim, é possível estabelecer diálogo. Que era uma coisa que eu pensava que não era possível. Eu achava que só conseguia estabelecer diálogo com pessoas que pensavam mais ou menos como eu. E aquelas pessoas não pensam de todo como eu. No entanto, eu consigo conversar e consigo chegar a acordo. E aprender coisas. E aprender coisas. E aprender coisas. Então... Nessa perspectiva, eu acho que... Me abriu muito... Me abriu muito a minha... A minha possibilidade. Não é? E depois, a melhor vez este curso, o que é que tu achas? Ah, não sei. Trabalhar com uma petulífera. Não estou a gostar. Ah... Não, mas não sei. Não sei. Estou a gostar, rapaz. Não sei. Falta um ano e meio. Claro que você vê. A gíria. E como é que é? Depois, ao fim de um tempo, volta-se a fazer este exercício de orientação. Não. Não há um acompanhamento. Isso é uma excelente pergunta. Não, mas pode haver. Mas, em princípio, a pessoa também ficou atenta a... É como quando fazes terapia, não é? Tu aprendes ali também a estares atenta aos teus processos mentais. Não vais precisar de fazer para sempre. Porque, entretanto, começas a postulhar-te lá com ele a voltar àquele pensamento. E, no teu caso, começaste... O que é que eu falei primeiro? Foi a parte artística, a parte... Sim. Não sei. Poética. Porque agora estás a fazer outra coisa que é muito prática também e que serve no propósito. se queres falar agora. Porque agora, não sei se é algo que tu vês como é uma continuação do que o resto tu já fazias. Porque agora, deste todo, desse mestrado... Se queres falar assim... Dessa parte mesmo. Mais a ver com os recursos humanos e com essa orientação. Mas isto é mesmo complicado a vida. É tal coisa. Eu me cansei de falar muito. Pronto. Quando fiz aquele processo que toda a gente faz. Devemos uma boa universidade. Quando acabou... Fui estudar para as Belas Artes. Fui estudar arte. Tinha uma perceção da arte também muito diferente da que tenho agora. Acho que se agora não me interessa. E... Então... O meu caminho começou por aí. E... O que acho que aconteceu quando fiz a transição. Eu achei que... Não sei. Eu não sei. Quando começamos a fazer uma transição de género, nós não sabemos como é que vai acabar aquilo. Nós temos de confiar em cada dia. Não sei qual vai ser um aspecto. Como é que... Não sei. O que é que vai mudar na minha vida. Há uma coisa de confiança. E eu na altura achei que não podia fazer aquilo enquanto estava a pensar no meu trabalho de plástico. E... Isso podia ser desastroso. Até porque as pessoas liam o meu trabalho como um trabalho feminino. Que é uma coisa que eu ia dedá-lo profundamente. Porque eu não me sentia assim como uma pessoa tão feminina. Como devem que eu falar. Mas... Quando há uma mulher que é artista. Aquilo não é um artista. É um artista-mulher. Já faz uma vez. Já é outra... Mas agora... Mas... Eu não sabia lidar com isso. Mas... Mas... Mas tu agora... Eu estava a pensar nisso. Porque estava... Hoje estava a reler. E eu já li... As tuas coisas muitas vezes. Porque eu gosto mesmo muito de tua escrita. Ah... E estava a pensar. Bom... Tu fizeste esta reedição aqui. Mas... O género não foi mudado. Ou seja... Aquilo que estava antes... Continua com o mesmo... Os mesmos pronomes. Não houvesse nada. Mas o erro... Que tu leste eu mudei. Quase me lembro do género dos poemas. Porque alguns perdiam completamente o sentido. Não faziam sentido. E outros continuavam a ser verdade. Numas... Tipo esse do caminhar... Conduzido pelo erro. Continua a acontecer. E vai acontecer sempre. Porque é assim. Sim. Mas... Mas... Eu acho engraçado. Porque... Quando tu diz assim. Eu era visto como... Visto como um artista mulher. Mas... Ah... Quem são os homens... Normativos. Heteronormativos. Etc. São os artistas. Mas tu não passas de artista mulher para artista trans. É que... Claro. Tu nunca... Nunca consegues ser só artista. Seja o que for. Seja o que for. Artista escritor trans. Tipo... Nunca se faz a porra de uma transição. Que nunca acaba. Porque quando... Mudas de género. Passas a ser trans. Passas a ser homem ou mulher. Ah... Mas... Mas... Mas até é pronto. Até agir. Até faz aceitão e pronto. Mas é bom avisar as pessoas de que isso acontece. Não tinha pensado nisso. Mas... Mas tu gostas que... Estás a ser... É super irritante, não é? Porque a vezes nos chama para falarmos sobre o facto de sempre estresse... Ah, mas eu também faço outras coisas para além disso, para além disso. As vezes é giro, não é giro, na verdade não é giro, mas eu tenho orgulho do meu processo e do que eu não me fiz e do medo que não tive. Mas, as vezes não me apetece, o que eu não apetece é até de um minuto, não é? Porque estás bem bem que não te apetece falar daqui. Está-se uma coisa aqui dentro. Tu não sentes isso às vezes? Eu já tento explicar as histórias. Não estás presente quando eu explico isto. Eu sinto muito essa... Claro, felizmente, tenho muitas histórias estranhas. Mas, assim, a verdade é que, para mim, quando te conheci e soube que tu estavas nesse processo, para mim fez muito sentido. Porque, pronto, não sei, se calhar sou machista nesse aspecto, mas eu... Porque eu pensei, quando fui ao acidente do Dr. Segunda, quando nos conhecemos no Bar e Real, eu pensei, eu já não me identificava com um poesista de forma uma mulher há mesmo tempo. E, de repente, quando soube que... Eu disse, ah, estou pronta, está tudo bem. Está tudo bem, porque não sei. A questão é que eu leio a tua poesia e eu acho que muitos processos são semelhantes. Acho que só em termos de quem é uma pessoa racializada, porque há coisas que tu podes disfarçar mais ou menos, Por exemplo, se tu estiveres ao telefone com alguém, eu já tive muitos trabalhos não artísticos, e, perfeitamente normais, e que as pessoas que estavam ao telefone eram motivadas, ou obrigadas, a mudar, a dizer nomes que não eram os seus, para ter uns nomes mais europeus, a mudar a maneira como falavam, ou a tentar mudar a maneira como falavam. Portanto, havia todas estas pequenas formas de opressão para se tentar conseguir um... Porquê? Porque também se partiu do princípio que a pessoa do outro lado tinha esse preconceito. O que seria mais? Pô, dizer que isso não é um... É verdade, é verdade, mas isso depois cria um preconceito parte a parte, não é? E um complexo em quem está a fazer, a desempenhar essas funções, e ali já não sou a não sei quanto, pronto, tem que mudar um nome, tem que ter toda uma persona, então torna-se muito difícil. E depois nem sempre, eu não atrevi, vi um filme, por acaso, que estava, não é preciso chamar de identidade, que é sobre duas mulheres negras, que se encontram, ou reencontram ao fim de muitos anos, e ambas, uma está com o próprio comentário branco, e está casada com um homem branco, que não sabe que ela é negra, mas faz-se passar por negra, e a amiga fica chocada com essa mentira em que ela vive, e ela também diz, ah, mas tu também podias passar por branca, nunca fizeste isso. E ela diz, ah, eu acho até fácil, mas não, mas uma marida negra, não sei o quê, pronto. E elas têm ali vários conflitos, e o que se entende no final, é que aquela que parecia que tinha um grande desprezo pelas pessoas negras, e para ela própria, não é? Porque se fosse negra, no fundo é um grande desprezo pelas pessoas brancas, apesar de que o marido dela diz à outra, ah, a minha mulher detesta pessoas negras que ela nem sequer quer criadas negras, ou seja, não, no fundo era uma coisa para ela não ser descoberta, mas, pronto, é um filme, assim, bastante... complexo, e, no fim, e à medida que ele vai avançando, essa que se fazia passar por branca, na verdade, ela, cada vez mais, quer estar ao pé das suas negras, que é uma coisa muito interessante. Isto tudo para dizer que eu acho que, às vezes, é muito difícil. São coisas que nós não podemos disfarçar, nem devemos querer disfarçar, nem devemos poder disfarçar, nem devemos ser obrigatório, ou não devemos ser forçados a isso. E eu acho que é aí que eu sinto uma grande identificação, porque são processos que nós vamos passando, que nunca acabam, de aceitação, e depois aceitar que os outros também não estão no mesmo lugar que nós, quer as pessoas do nosso foro íntimo, quer as pessoas que estão à nossa volta e que nós vamos encontrando no cotidiano, ou no local de trabalho, ou só num café, ou o que for, não é? Então, as conversas todas que eu já tive em Uber, também, sobre isso, não é? A última que eu tive foi surreal, porque com a mesma pessoa, o senhor falava dos afegãos, depois falava dos judeus, depois falava dos ciganos, e eu pensei assim, se tu viaja não acaba. Cinco horas depois, eu falei, vamos terminar, porque senão, vamos continuar. Eu estava ali a correr todas as etnias. Eu tenho que ter pagatias. Mas pronto, e depois é tudo literatura, nós temos que pensar assim, porque senão, assim, é chato, não é? Porque nós estamos sempre a explicar, e eu também sinto que muitas vezes, quando acontecem coisas, nem sempre se consegue verbalizar. Entre nós, pessoas negras, situações muito dolorosas, não é? Que são do domínio público, mas nem entre nós conseguimos, sei lá, lembra um bocado... Agora, às vezes aquelas situações, quando morre um ente querido, e tu encontras aquelas pessoas que, pronto, estão a sentir aquela dor que tu estás a sentir. E não consegues dizer nada, olras para a pessoa, e ficas ali, então, e então... E há um entendimento, mas não consegues dizer muito mais do que isto, não é? Porque não é, não é o que tu possas transpor. Não, é verdade, é isso. Que estranho. Não, é isso. Nós temos aqui esta amizade, não é? Vamos nos encontrar muitas vezes, por acaso, que é também uma coisa engraçada, porque a pandemia nos tirou. É sério, andámos na rua. Porque a Gisela, não é, não é? A Gisela é uma pessoa que eu encontrei na rua, por acaso, montes de vezes, mas assim, nas situações mais... É estranho, eu acho que é essa pessoa que eu mais encontro. Por acaso... E onde te encontrámos? Sim. Eu não te atraso lá. É sério, mas o André manda um mensagem, nem sabes que é quem vai encontrar para a primeira cena. A Gisela! Claro que não sei. Estamos num sentido que é Powered by FNAF. Ah sim, a Livraria Barata. Compre livros. Compre livros aqui na Livraria Barata. Não, mas eu... Falando disso, e o que é que estão a ler agora? Estou a ler nesse tempo, mas há uma razão para isso. O Oxen é bom. Porque ele é tão bom que a gente quer que dure. Ah pai, que maravilha. É muito bom. Estás a ler a uma verdade gestão. Uma possibilidade para aí. A verdade é que eu parei... Você era Steiner, não é verdade? Não, mas eu parei completamente as minhas leituras este semestre. Completamente. É mesmo muito triste dizer isto, não é verdade? Não estou a ler nada. Deve ser a primeira vez que me acontece. Desde que sei ler. É verdade. É verdade. E ele vai para o céu. E ele vai para o céu. Tipo, olha só. Estudos. Contabilidade. E... Finanças. É muito triste. A minha vida é triste neste momento. Não, mas é verdade. Não estou a ler nada. Olha como é que está a tua avó. Eu sei que você está pela tua avó. Que icónica. A minha avó, olha, está muito triste. Mas a minha avó foi atropelada. Numa passadeira. Por que é que estou a contar isto? A minha avó foi atropelada numa passadeira. Acho que isto é para falar do capítulo. Há duas semanas, sim. Mas foi para um senhor que é enfermeiro. A minha avó foi 90 anos. E tem um namorado de 70 anos. E ela ficou muito orgulhosa de conquistar o homem mais novo. Ela desiste muitas vezes. E então, pronto. Foram os dois atropelados. Os dois? Não, mas ela estava, não é? Não, mas ela estava. Estava de maldade, não é? Estava de maldade, não é? Porque estava de maldade, não é? Estava de maldade, sim. Pronto. Foi lá, foi estar na primeira escola. Não sei o que, ela para o hospital. Regressou, pronto. Não tem nada partido. Está tudo normal. Mas está de cama há duas semanas. Mas o que ela diz é muito giro. Ela diz que para já não tem nenhuma amiga viva que a possa ir lá visitar. Isso é um bocado. Ela, pronto, com 90 anos, é verdade. Não tem realmente amigas de 90 anos, não é? Mas, ela diz... Depois, entretanto, este atropelamento... Ela é de Portimão, bebê de Portimão. E este atropelamento saiu no jornal... De Portimão, sei lá. No jornal do Sítio. E a minha avó... E a notícia dizia... E a notícia dizia... O casal de idosos atropelado em Passadeira, no Sítio e tal, em Portimão. E aí a avó dizia... Ficou muito chocada. Porque disseram... Idosos! E ela achou aquilo mal. Porque ela não é idosa. O tipo com 20 anos, não é? É, não é? Ela não é idosa. E também não são casal. Porque ela... O meu avô já morreu. E ela foi casada com ele até. E eles estão namorados. E eles estão namorados. E eles estão namorados. Por isso não é... Nem casal, nem idosos. E disse ok, avó. Pronto. Estás bem, não é? Estás ótima. Estás feita. É isso. Ela está nesta revolta. Isso é lindo. Mas aí... Eu estava a perguntar pela tua avó. Porque... Ela tinha sempre sido... Lá está com uma coisa de ficar provada. Literal das muito engraçadas. Mas... Tu há uns meses... Particaste no teu Instagram um vídeo... Dela, não é? Falar... Falta estas questões... LGBT. Que queres contar? Posso contar? Eu convidaram-me a uma associação LGBT, que se chama AMAR, em São Miguel, que é onde eu sou. Um dos Açores. Convidou-me para fazer parte... Para fazer um takeover durante uma semana dos postos de Instagram deles. E isto é. Como dizem as minhas coisas. E então... Ela... E então... Eu pensei... Ah, vou filmar a minha avó. Porque a minha avó tem sempre muitas visualizações. Ela acha que vai chegar a minha avó. Mas... 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 Porque é que é isso? Exato. Mesmo, não é? Mas... Pronto. Mas... Mas idosos... Idosos, não. Pronto. E então... Filmei a minha avó. Perguntei-lhe como é que era... Como é que ela reagia ao saber que tinha uma neta que gostava de mulheres. E a primeira resposta... E também donos. E também... Não, mas... Não, eu não discluo. Não, eu não discluo. Eu não discluo. Mas eu disse... Mulheres e homens, o que é que ela ia dizer? Mulheres e homens? Ah, filha, a avó está confusa. E na verdade, o grande choque para ela foi quando eu disse que gostava de mulheres. Porque... Isto é só uma parte. Porque quando eu disse que a minha namorada já não era minha namorada, era uma namorada, A minha avó disse... Ah, finalmente! A avó foi ouvida! Graças a Deus! Exato. Exato. Portanto, para ela, normalizei. Oh! Tu resolveste os dois problemas. Tu... Deus existe e chama-se neta. Exato. Não, ela adora quando... Ela pergunta sempre, como é que está o teu marido? Pois é. Tu és casado. Vocês são casados. Casado com o marido? Mas estava a contar. Ah, pronto. Estava a contar. E perguntei-lhe como é que ela reagia. E ela disse que cada um tinha que ver a sua vida, que isso já não importava. E depois, fora da filmagem 10 segundos, ela disse... Ai, filha, a avó às vezes há coisas que não percebe, mas também já não está num mundo em que sinta que possa perceber. E isto é uma coisa um bocado estranha, porque de certeza que nós também vamos chegar a uma altura em que já sentimos que já não somos deste mundo. Somos de outro mundo. Mas, mesmo assim, tu contaste a tua avó, porque eu conheço muitas pessoas, tenho muitas amigas, que gostam de mulheres, e que já gostavam de almas, não é? Mas, bem, gostam de mulheres, e que têm mulheres como companheiras, e que todas as pessoas na vida delas... Isso é claro para todas as pessoas na vida delas, mas que dizem... Ah, não vou contar a minha avó porque eu acho que ela não ia compreender. Não se deve privar das avós. Tem uma boa história de amores. É verdade. É, também. Contem as façãs a fãs. Elas mamãs... Eu também acho muito. Mas eu acho que as avós... As avós... Os avôs... São pessoas, em grande parte dos casos, em que nós não depositamos nenhuma esperança de aceitação, mas na verdade dão uma grande volta. E o exemplo disso também são estas avós. Acho que devias falar sobre isso. A tua avó, quando tu contaste a tua transição... Foi feita as primeiras pessoas a aceitar. Do mesmo. E... E nunca se enganou? Foi muito, muito antes. Foi... Ou seja... Eu, quando disse que é metade não, tive de dizer a toda a gente numa só vez, não é? Isto tem de ser assim. Tem de ser assim, tipo, arrancar o... Um, 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 um... Então... Contei toda a gente. Na mesma, na mesma semana. Um, 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 um. Essa semana deve ter sido incrível para ti. Foi ótimo. Eu quero imaginar. Se acaso é, se a gente entre... Isso é temporária mesmo. É assim... Vamos lá. Sim, mas houve pessoas a quem correu mal, na igreja, porque foi difícil, foi muito difícil, mas a minha avó disse, ai filho, a avó gosta muito de ti, seja o que aconteceu. E a tua avó nunca se enganou, nem no pronome, nem no nome, nem aquelas pessoas, às vezes não. Há muito aquelas pessoas que dizem, ai não me consigo habituar, ai é muito difícil para mim. São mal com nomes, e achas que são mais com nomes, então também são mais com pronomes. Exato. Ai eu esqueço-me sempre dos nomes. É um cão ou é uma cadela? Acho que tem muita essa coisa, tipo, querem saber o género do animal, coitado. É assim, é muito assim. Por acaso, já vi discussões dessas brutais? Ai não é um cão, ai é uma cadela. Ai o seu cão é tão gira, é uma cadela! Ok, desculpa. É para ver quantas pessoas levam o género a sério. A sério? Quando trocam os outros. É quando não nos trocam. Pois, quando é quando nos trocam. O delas está garantido. Não. Só dizer que não é confundir as coisas para nos chatear a cabeça. Não sei porque me faz esta questão. E como é que vocês se sentem em relação à questão da linguagem? Linguagem... Da linguagem? Sim. Linguagem inclusiva da... Olha, eu quero sempre... É assim, eu vou... Olha, é um compromisso que estou aqui a assumir publicamente. Eu espero ser uma pessoa sempre capaz de se adaptar à linguagem do tempo em que vivo. Pá... Porque dominar os códigos da época em que vivemos é do melhor que há. É poder. Porque aquelas pessoas que dizem... Ai, já não percebo nada disto. Ai, agora não sei o quê. Ai, agora não se pode dizer isto. Não se pode dizer aquilo. Não se pode dizer o outro. Pá, isso é uma desgraça. Tudo. E o que pessoas são de 20, 30 anos que dizem isto, então? Não. Não sei, faz-me uma impressão. Espero que isto não aconteça. Eu posso gostar. Mas raios de parto é. Eu acho que... Eu acho que há ali um grande gap entre a adolescência. Em que vês isso de uma forma muito mais neutral. E depois ali entre os 20 e os 30. Porque eu já vi outras pessoas mais velhas, de idade dos meus pais, que tentam, de facto, usar uma linguagem mais... Eu acho que tem a ver com a atual cultura mudança. Eu, às vezes, não consigo. Eu estou a dizer. Eu faço um esforço de adaptação. Mas espero vir a conseguir totalmente... Seja o que for, o que for a tendência de linguagem que venha a acontecer. Tchau, isto. Eu preciso para um professor que escreve. Isto é horrível. Não conseguir adaptar-me ao que o mundo exige, e ao que a nossa competitividade exige. É uma desgraça muito. É porque, na verdade, essas adaptações de linguagem são... adaptações para que haja mais e melhor reconhecimento, não é? Reconhecimento das pessoas, do mundo que as envolve, não é? E que é também o nosso mundo. É onde nós vivemos também. Então, a não adaptação é sempre uma falha. Naquele sentido, se queres... É mesmo dominar o código. Não é? Se estás a jogar um jogo, tu queres saber as regras daquele jogo. Eu quero saber. Então... O que é que as pessoas aí fora estão a exigir neste momento? Que direitos é que vão exigir? Que maldade é que estão a apontar. Estar em jogo, não é? Não quero estar neste jogo. Quero saber exatamente o que é. E quero conseguir... Estar lá. Estar plenamente. Não quero estar a queixar. Ah, este é tão difícil. É tão difícil dizer todos e todas. Ou todos. É tão difícil. Quer dizer... Não quer ser essa que queixa ao outro. E como é que foi aqui, no último livro, estas cartas de falar a pé? Queres ler alguma coisa? Um bocadinho? Eu vou explicar nesta coleção, quem faz a curatura da coleção é o Valter Nuremã. E muitos destes livros, no fim, têm conversas entre o Walter e o poeta que está a ser editado. E o Walter, que não conhecia pessoalmente, mandou-me a dizer. Eu costumo fazer isto com os poetas, mas eu acho que, no teu caso, se calhar era mais engraçado para uma conversa que eu tive com a Laura. E eu assim... Isso vai ser muito giro. E correu um monte de mal, não é? Porque nós... Nós não estávamos a atinar. Foi mal. Porquê foi mal? É assim, tudo o que a gente faz é muito difícil. Porquê? Corre sempre mal antes de correr bem, não é? É ele a provar. Eu volto a chamar o primeiro poema, não é? É ele que está a provar uma coisa e tu... Desde o início. Não, mas... Corre mal. Mas eu acredito sempre que corre bem no fim. Corre sempre bem no fim. Mas estas conversas... Estava a ficar rígido, não é? Estava a ficar uma coisa estranha. Pois, porque nós queríamos... Sei lá... Eu acho que nós queríamos... Fizemos uma tentativa falhada que foi de contar a nossa história desde o início. E primeiro isso não interessa a ninguém. Desde quando nós nos conhecemos até aquele mundo. Porque são anos, não é? E saltávamos partes importantes. E não interessa. Eu também não percebi muito bem o que é que qualquer criança. Deu uma conversa. A gente ainda não percebeu o que é que tu querias, mas... Mas está aqui. O que é que seja, está aqui. E depois, o que nós fizemos... E a questão da intimidade, eu acho que sim. Sim, sim. Temos no início com um e-mail e tu responderes ao e-mail. Não, sim, estava esquisito. E depois nós decidimos abrir um documento partilhado, tipo Google Docs. E está... Estávamos na mesma mesa. Na mesma mesa. Cada um com os seus fones. Cada um no seu ambiente, não é? Mas no mesmo ambiente, mas no seu ambiente. E fomos escrevendo ao mesmo tempo. Na mesma folha. Digamos assim. Só tem folhas separadas. Não pretendo que isso não puderá acontecer. Pois é. Olha... Por que? Por que? Por que? Não tem a possibilidade de criar um ambiente só meu. Um ambiente só dele. No mesmo ambiente com... Nação. Por exemplo. Que é a vossa casa. É, agora sim. Mas como é que se transparece isso para uma conversa? Não sei. É difícil. E até... Acho que foi o... O Zé Mário... Acho que... Até foi ele que disse num jantar. Ele disse... Parece que nós apanhámos uma conversa vossa a meio. E eu achei que está mesmo bem assim. Foi mesmo esse o objetivo. Sem querer, não é? Mas foi mesmo esse o objetivo. E... E... E eu acho... Acho que a conversa ficou uma... Não ficou pirosa como estava no início. Mas como é que foi essa? Porque acaba por ser um bocadinho... Também expor a vossa intimidade, não é? Sim, mas também acho que não expor muito. Acho que não expor muito. Sim, mas não é uma intimidade que não possa ser partilhada, não é? Mas não deixa de ser uma intimidade. Porque eu lembro... Eu acho que é engraçado porque lembras... As primeiras vezes que comecei a encontrar-vos assim... Era... Depois de eventos, vocês fugiam mais cedo e iam para algum lugar. Não... Isso é porque nós somos pessoas que adormecem muito cedo. Não existe assim. Tipo... Às 11 já estou a ficar assim... Hum... A meia-noite já é um rio. O pessoal ainda vai sair e depois ainda vai para o... África. Não vai... Não dá. Nós somos as duas pessoas muito matinares. Sim, nós acordamos... Acordamos às seis, às seis e meia e estamos... Acordamos às seis e meia e estamos... Acordamos às seis e meia e estamos... Sim. E aqui neste... Uma das coisas que eu chamares-me então... Nestas trocas... Vossas... Foi essa coisa de falarem do... Estou contigo como... Como estou sozinho. Eu achei isso muito... Estarem nessa... Pronto. E agora falam-se-me um olhar para achar... Falares... 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 Isso é uma... Eu acho que é uma das boas características da nossa relação. E também acho que é uma característica... Para nós. Porque é bom para nós. Pois, da nossa. Com outra pessoa se cane. Eu acho que é uma característica... Para mim é uma característica de equilíbrio. Tipo, eu agora... Sinto que estou com muito mais trabalho que não... Que não passa por casa. É muito mais na escola e... E... Com as minhas colegas. Estou mais tempo com as minhas colegas. Eu estou com o André. E o André já... E o André já... Eu antes trabalhava e vivia em casa. Agora o André também passa mais tempo no teatro... Com os colegas dele... Do que passa comigo. Então... Eu sinto que... Aliás... Acho que sentimos os dois. Porque há assim... Um desequilíbrio. Porque nós só estamos juntos à noite. Eu não gosto nada disso. Eu acho isso muito chato. Porque... Quer dizer... Uma pessoa levanta-se de manhã... Passa o dia todo fora... E depois vem à noite... Às sete da noite. É chato. É um bocado triste. Mas... E é também por estes momentos que eu sinto... Não. Não é isto que eu quero. Não é isto que eu quero. É agora. É necessário agora. Mas não é isto que eu quero para sempre. Não sei. Não me casei para isto. A minha sonha é para virar com isso. E o que é que significou para vocês casar na altura que fizeram a mãe? Ah, mas eu ainda não sei responder a essa questão. É super difícil para mim responder a isso. A Lara está sempre a dizer... Ah, eu gostava de casar com a mãe. Sim. Já está. Já casou um. Ah! É verdade. Além da trina quente. Isso é ótimo. Sim. É porque falta o vestido branco. Não sei. Mas foi ali... Foi fixe. É um bom casamento. Mas, sabes, na altura... Nós decidimos casar. Nós não nos pedimos em casamento. Nós decidimos casar... Ah, isso existe. Existe. Às vezes as pessoas partilham no Instagram. As pessoas fazem casamento. Eu acho que isto é uma... Indireta... Não, não é. Não é uma indireta. Alguém quer... Não, não, não é uma indireta. Não, sim. Uma vez o André disse que me ia pedir em casa... Disse depois de já termos tido casar. Que tinha pensado de ir em casamento num centro comercial no Zalto. E falando de centro comercial. Porque... Porque não é assim. Não, espera... Porque... Porque tu queres comprar ovos. Quando eu trabalhava o valor. Ah, que garota. Seria horrível. Porque eu estava... A professora trabalhava ao fim de semana no Ombreira. Estava a dizer para encontrar. E eu atrás de um bolso. Já ouvi vocês a fazer. Espera, mas aquela pessoa que dizia a matrícula... O carro com matrícula... Eu era aquela pessoa que... 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 As pessoas perdidas umas das outras. Olha, era isso. Era essa pessoa. Eu era essa pessoa. Eu era essa pessoa. Podia ser aproveitado. Se eu soubesse isso. Tu, por acaso, talvez presenciaste assim um encontro mesmo... Fantástico. Pessoas perdidas no centro comercial. Havia uma mãe e um filho que estavam sempre a perder. Seriam sempre os mesmos. Tu não é assim tão grande. E eles vão lá há anos. Eles pedem-se um do outro. É verdade. E pediam? As pessoas iam lá pedir para nós. Mas não é... Não funciona assim. Mas agora não vou dizer que vai acontecer. Sim, mas... Mas eu pedir para... Não sim. Para ir a minha mulher em casamento. Não, em casamento não. Não tivesse essa sorte. Entendeu? Mas... Perdi-me desta pessoa. Perdi-me para chamar aí. Porque eu não consigo te contactar. E não. Só era... Mesmo em situações muito específicas. Sim. E naquele caso... E o filho... Eles já eram mais velhos. E o filho tinha uma condição. Então era diferente. Ou então para as crianças. Claro. Exatamente. Muitas pessoas. Chegavam lá com as escolas. Até... Até... Virem os pais. Eu não vi isso. Não. Estou a ver. O que é que está a gajar aqui? O que é que achas? O que achas? Estas a festas... Estas a festas... Não. 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 Estas a festas. Estas a festas. Então é isto. O que é que és fácil? Olha. Eu já fiz a questão da orientação. A questão da orientação... Não. Eu... Não sei. Acho que... Não. Não. Foi uma fase. Eu falei um bocadinho disso. Sabes que havia um senhor. Eu não sei o que é feito dele. Porque, infanto, não... Não estou em contextos como eu trabalhava. Mas já não estão lá. Mas... Havia um senhor que... Andava sempre a distribuir reforçados. Por todas as lojas. Uau. Sempre. Ele fazia isto sempre. Andava a ir a dar doces a toda a gente. Ele não trabalhava com os centros. Não. Era só uma pessoa com boa vontade. Exatamente. Mas é assim. Mas é assim. Mas é assim. Eu não podia entrar no Uber. Os dois. Os dois. Os dois. Os dois. Os dois. Deixa o que tu diz ao Simão. É o que é melhor. Vamos ver aí. A mim também. Podem ter droga. Tem sempre droga. Eu queria dizer aos senhores de Olá. Quando iam a distribuir cornete. Com as esquinas. No verão. Mas porquê que eu não está apanhando? É isso. Porque vocês estão sempre na boca. Em que é? Hum. Hum. E... Como é que foi escrever sobre a fuga? Sabes que... Eu tenho que ler agora. Que é o estante do John Berger. Que é sobre... Acho que o sistema prisional. A ser. Sim. E... E... Eu acho que na altura não... Este não foi o teu livro que eu li mais. Que eu li mais vezes. Hum. Mas acho que... Hoje em dia acaba por ser daqueles que eu encontro mais... Mais ligação. E aliás. É nesse que está aquele que eu te... Que eu reli há pouco tempo. Aqui há uns meses. E depois até te disse. Olha. Este poema é sobre... É sobre o filme. Ah. Estou assim. Estou lembrado. Qual é que era o filme do... Stonewall aí? Stonewall. E era? É porque às vezes ela é uma leitura atenta. Que percebes o leitura das referências. Hum. Não. Mas tem gostado de ver o filme também. E para cá se fez-me essa... Será? Sim. É mesmo isso. Sim. Eu tenho um problema com esse filme. Eu por acaso não falo isso quando estás filme. Mas eu tenho um problema que é. Será que hoje estarei... Hum. Porque é um livro que eu ponho na pele de outras pessoas... Que se tiveram presas... Que se tiveram presas... Sim. E eu faço essa lista, não sei o que. Ah. Depois eu pensei. Será que... Ah. Eu disse que agora não lembro. Será que estarei a abusar da minha posição? A posição delas. Estou a pôr na posição delas erradamente. Sim. Será que tenho o direito de me pôr na posição de alguém que esteve preso ou de alguém... Que esteve nestas circunstâncias em que eu não estive. Em que eu não estive. Sabes? Isto é aquelas coisas que vem depois do ativismo de agora. A gente começa a pensar naquilo. Será que... Não sei. E... Já... 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 Já é a resposta a isso? Ou ainda... Agora sentes-te desconfortável com isso? Não. Sinto desconfortável com o livro, às vezes, por causa disso. Eu tenho que poder ler alguns poemas em público. Sim. Estou a falar assim... É muito complicado. A gente começa a pensar nas coisas... Será que tenho o direito de me pôr na posição? Mas, ao mesmo tempo, tu também nunca estás a escrever sobre aquelas pessoas. Quer dizer... Tu estás... Tu leste as histórias delas. Sim. E aquelas histórias, de algum modo, ressoaram com as tuas próprias histórias. Com a tua própria biografia. Sim. Então, na verdade, tu estás a falar sobre ti. Mas eu percebo o problema. Sim. Tu... Mas... Sim. Mas tu não estás a dizer... Sim. Eu acho que é preciso ter cuidado com isso. Claro. Mas eu acho... De qualquer forma... Deus não seja de uma forma predatória, não é? Eu acho que é... Sim. Mas é no sentido de dizer... Sim. Mas é no sentido de dizer... Eu estou aqui. Eu reconheço-te. Eu vejo... Claro. Também o teu sofrimento. A tua... A tua... É nessa perspectiva, não é? Era empática, não é? Era empática. Era ouvir a história... Pensar... E pensar... Pois é isso. Sim. Tens medo de te apropriar... É isso. É isso. Tem medo de te ter havido uma apropriação. Portanto. Tem... É... Até... Eu acho... Sim. Eu acho que é importante isso. Eu acho que é normal. Acho que o ativismo todos nós vamos questionando. Desde quando é em relação a isso. Eu também... Também penso sobre isso. Porque o ano passado houve... Quer dizer... Só houve tragédias, não é? Quase. É isso. E... E muitas afetavam pessoas. E... Eu escrevi alguns poemas... E... O título... Eram... Eram os nomes dessas pessoas. Mas também... Um pouco por causa dessa coisa do... Digam os seus nomes. E era... O nome cadava esse conjunto. Porque eu pus-me a tentar... Não era porque eu achava que... Quer dizer... Havia algumas pessoas com as quais eu me identificava mais do que outras, não é? Mas... Esta coisa de dizer... Ah, mas tu não estavas lá. Tu não... Eu claro que eu não estava lá. Ninguém... Ninguém pode estar em todo lado. Ninguém... Infelizmente... A vida também não pode ser só isso, não é? Que se... De certa forma, a persona tem que saber-nos. Todos nós acabamos de ser testemunhas. Disso, não é? Desse atos. Então... É mais no sentido de denunciar essas crueldades, não é? Porque... Apai... Estou ali a absorver alguma coisa da... E também está... É tal coisa... É a memória, não é? Estamos... Mais uma vez... Porém, isso... Hoje é internacional. Então, memória trans. E na verdade, lembrar o nome daquelas pessoas... Também é... Prolongar... Essa memória de que elas existem. Que esta história aconteceu. E eu... Escrevi nesse pressuposto, não é? Mas há... É um... É uma linha ténue. Que nos separa do aproveitamento da situação. Não é tudo o que eu quero fazer. Porque... Desça-me um... É... Estas questões são complicadas. São. E por isso é que vamos falar delas. Também. Não sei. Porque... Sabes, num espectáculo... Sim. Sabes, por exemplo, num espectáculo Horário Negro, Há também uma parte em que elas dizem... Uma lista de... Nomes de pessoas que foram vítimas de... 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 Debenço. E é isso. E eu acho que... E pronto... É uma das coisas que eu vi também no spam. BLAS é. Porque essa lista está em constante atualização. Não é? Então... De certa forma, também é uma forma de honrar as pessoas, não esquecer, porque estas coisas caem no esquecimento Eu acho que, às vezes, há uma manifestação e nós achamos, eu acho na nossa cabeça, a partir do momento que há uma manifestação, ok, next! Mas as coisas não estão resolvidas, não é? Aquelas pessoas continuam a sofrer, há os processos a decorrer em tribunal, Há toda uma série de dificuldades que as pessoas estão a passar, e de dores, e problemas, e traumas E nós nunca, é como na série, parece que é uma manifestação, ou divulguei e já está, acabou, está tudo bem Porque a seguir há outra coisa, e depois há outra manifestação, ou outra petição, eu pongo lá o meu nome, e é tudo assim E é como numa série, não é? Acaba, tu nunca sabes o que aconteceu, não sabes o que aconteceu, não ficas sem saber o que aconteceu Ou demora muito tempo até tu voltares a ser recordado, de... Ah, isto ainda está para ser resolvido, ah, isto ainda está para ser resolvido, ah, isto ainda está para ser resolvido Quer dizer, é uma tarefa, não é? E para nós, eu acho também, não é fácil estar a escrever sobre essas coisas Mas, por exemplo, conflitos é uma coisa... Não, e depois é essa empatia, porque é a tua vida, é essa luta permanente, não é? E tens muito pouco descanso E até quando estás a fazer isso, também não estás a descansar, não é? Não é só um poema, não é? Tu tens de abdicar de um momento teu em que podias estar a fazer outra coisa qualquer e podias estar feliz Para te conectares com aquela emoção, que não é fácil, porque isso pode te trazer, pode te levar para não mudares Mas, por isso é que às vezes é difícil para escrever sobre as outras coisas, mas ainda o fazemos Porque também não és um só que escreve sobre isso, não é só que faz as outras coisas todas Então, eu acho que... Eu sou super bonita que não está sendo assim, mas não é? Mas... É empatia, não? Pois eu espero que quem leia esse livro pense nessa perspectiva de empatia que era a minha E espero não... E para além desse livro dos anteriores à tua transição, tu sentes também dificuldade em ler algumas coisas? Ah, te sinto! Sinto, por exemplo, aquele deitar a trazer foi quando nós nos conhecemos Eu sinto imensa dificuldade porque aquele foi mesmo... Quando eu estava lá em baixo... Não fosse... Antes de virar de cima aí... Sei lá... De libertar das minhas situações... E... Como é que vou explicar? É um livro tão pesado porque... Não sei... Todos os poemas falam de andar na cidade em ler coisas terríveis E eu sei que andava pela cidade e que em casa... Na casa onde eu vivia na altura eu não sentia uma conexão Mas andava pela cidade a sentir conexão com o que estava triste ali Com tudo o que estava sujo, com tudo o que era pobre, com tudo o que era miserável Porque eu me sentia miserável, não é? E quando releio esses poemas, parece que volta àquele sítio, não é? As memórias... aquela memória do corpo Sim... Não estou tão a falar sobre isso, não é? Essa questão de... Como é que olhar para algumas fotografias também te faz sentido, não é? E isso... Pois foi... Pois foi... Porque assim... Fotografias minhas antigas é uma coisa que me fazem nessa experiência, não é? Não se diz... E isso é outra coisa porque... Porque eu não me reconheço, sabes? Isso é uma das coisas que... Eu acho que sim... Eu acho que sim... Isso é outra das coisas que eu me identifico porque... Pronto... Nós todos... Temos as nossas batalhas, não é? E as minhas, não é? Até agora essa questão do corpo, não é? E eu tive uma fase muito escura também na minha vida em que... Em que engordei muito... E isso para mim foi muito difícil... Sair disso... Lidar com isso... Em ideia... E olhar para aquelas fotografias... Porque eu não me reconhecia... Eu não me reconhecia mesmo... E... E... Aquilo que as pessoas diziam... Como... Às vezes aquilo que as pessoas querem dizer para nos motivar... Para nos elogiar... Está nos a ferir imenso... E é muito difícil... Fazê-las entender isso... É mesmo... Mas é muito difícil... Portanto... Isso era outra coisa que também... Me... Que no caso estou escrita... Com a qual me... Mas dava muito a lidar com as minhas próprias questões... Era isso... Porque... Quando eu... É engraçado... Porque eu... Hoje em dia tenho esta minha perceção... Como uma pessoa grande... Mas a verdade é que eu não... Eu não nasci... Nem cresci... Nesse tamanho... Nesta... Nesta... Estrutura... Não é nada... Então... Acho que há sempre uma coisa... Ainda... A tentar... Encontrar-se... É um... E que eu acho que é uma coisa saudável... Porque... Eu... É... Tu... Sabe qual é que é a tua verdade... E eu acho que... E depois... Eu não... Porque eu acho muito o caso... São coisas muito diferentes... Mas eu... Por uma cirurgia... Mas também é outra coisa... Mas... A verdade é que tu pensas... A minha vida divide-se... Entre as pessoas que me conheceram... A minha vida toda... As pessoas que me conheceram... Quando eu já estava a passar por aquilo... As pessoas que me conheceram... Depois daquilo... E todas elas têm... Questionam... Todas elas questionam... Umas questionavam... Mas tu precisas mesmo disso... Dessa cirurgia... Mas... E porquê não tentas isto? E porquê não fazes aquilo? E... E... E o choque... E tu tens de lidar com as tuas emoções... E o choque dos outros... E as percepções dos outros... Sobre ti... Então... É assim uma coisa... E depois começas a compreender melhor... Outras pessoas... E a perceber também... O preconceito... E coisas que tiveste... Então... E para mim... É muito sobre essa coisa... De coisas que tu não podes... Disfarçar... Mas depois... Que estão lá... Então... Por isso é que... Eu me identifico muito... Com a coisa que tu escritas... Nesses aspectos... O Miguel Bartiz... É... Esta é a minha... É um ataque cardíaco... É... Mas eu não quis mandar para isto... Só para ver se... Não vejo... Diz que... Ele sabe que tu veste comigo... Não o acha... Mas eu não o acha muito... E tu também sentes essa desconexão... Com as tuas fotografias de infância? Eu? Sim... Coisa de adolescência... De infância... De infância... Fala... Eu não tenho... Eu não tenho fotos... Hoje em dia... Como tu sabes... Em casa... Por acaso temos uma... Só uma... Temos uma que tá... Mas nós temos duas fotos... Aliás... Quando pedem... Uma fotografia... De quando eu... De infância... De adolescência... Eu não tenho... De adolescência... Em casa da minha mãe... Não vou aguardar... Não vou aguardar... Não vou aguardar... Sim... Melhor são aguardadas... Porque... Isso foi um acordo... Não... Sempre que tiveram mãe... Eu vim de Lisboa... Podiam estar... Estar expostas... Não sei... Ah... Não... Não... Nós em nossa casa... Não temos fotografias nossas expostas... Estar expostas... Estar expostas... E não é pela foto... É porque é um relógio... É porque... Não... Não é um relógio também... Não... O meu avô... Da parte do meu pai... Tinha um... Fez... Uma moldura... Com um relógio despertador... Aqueles que têm... Duas campinhas em cima... Pronto... Tirou o mecarismo todo... E tinha em casa... Uma foto à minha... Quando era... Assim... Há dois anos... Então eu volto... O teu vidro... E que ele é uma moldura engraçada... E quando ele... Morreu... Eu... Foi única coisa que eu trouxe dele... Foi... Eu não sei... Porque... Era uma fotografia minha... Não... Uma moldura feita para ele... Não... Não... Então eu tenho aqui... Mais pelo objeto... Especial com objetos... Sim... É mais pelo objeto... Por ser uma fotografia minha... É um objeto que me lembra... Um avô... Por isso está lá... Mas não olho como lá... Sou eu... Não... Mas nessa fotografia... Tu estás muito parecido com o Simão... Acho que... É... Estás-me parecido com o Simão... Porque era muito pequenino... Aquilo caso... Parece uma fotografia de Simão... Então... Mas há gêmeos... Sim... Ah... Pronto... Onde é que estávamos? Muito bom... Pois é... Estávamos nos reunidos... Parados no colégio do Toro... E então... Nós podemos... Que não irá... Sim... Nós podemos... Não sei se que... Sim... Mas essa questão das fotos... De criança... É muito interessante... Porque... Tu também falas no YouTube... E é dessa questão de... 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 De fingir... Aquilo que as pessoas querem... Esperam... Não é? Ou... Que eles... Decidiram... Decidiram... Decidiram para ti... Isso é uma coisa tramada... Na... Acho que todas as pessoas passam por transições de género... Mas também... Questões de orientação sexual... E... Essa questão... Tu... Não queres magoar aquelas pessoas de quem gostas... Não queres que elas... Não sabes o que é que elas pensam de ti... Mas... Sabes que elas provavelmente não pensam que és como tu és... E... E... E tens medo... Não é? De... Que não te aceitam... Eu acho que essa é a fase do armário... Não é? Quando estás dentro do armário... Quando tens a consciência... Mas permaneces voluntariamente... E... Oculta... Oculto... Permaneces... Permaneces porque... Porque naquele momento... É mais vantajoso para ti... Não mostrar do que mostrar... Só que a determinada altura é impossível... Entre o armário... E tu... Há algum ambiente que não sabes... A gente está falando... Não... Não... Desculpa... Tu... Sabias antes do início... Que é que... Que é que... Tu te sentias assim... Não... Não... Nem eu sabia... Eu não sabia... Nossa... Quer dizer... Só dois anos depois de começarmos a namorar... É que tu começaste a transição... Dois ou três anos depois... E antes disso nem... Eu não sabia... Eu era só uma pessoa... Descontente... Comi... Em toda... Alínea... Tipo... Perversa... Em tudo... Eu quando era adolescente... Não conseguia olhar o espelho... Era tipo... O meu nariz é grande demais... O meu abraço é grande demais... É não sei o quê... Não pode vir assim... Não pode vir assado... Não pode... Não sei lá... Percebes... Estava tudo mal... Não... Não tinha a noção... Que era uma questão... Que se eu resolvesse uma questão... De género rastro vinha atrás... Eu ficava resolvido... Quando a gente se conheceu... O André... Eu me lembro muito bem desta conversa... Por outros assuntos que não interessam... Mas o André nem sabia... O que é que eram pessoas trans... Nem sabia que existiam... Então... Eu na altura via muito YouTube... Ainda vejo muito YouTube... Mas tipo... Via muito YouTube... Consumia muito... Cultura de YouTube... Vá... E... E... E acompanhava muita gente trans... Muita gente LGBT... Pronto... E acompanhava muita gente trans... Todos americanos... Claro... Não havia portugueses no YouTube... Muito menos... Trans... E... Agora há muitos... Mas... Mas... Na altura não havia... E eu... Lembro-me de estar a ver... À frente do André... De estar a ver vlogs... E coisas assim... E do André perguntar... Mas... Ah... Mas o ênfase é todo na transição... Mas que chatice... Tem essas pessoas... Só vês isso... Que chatice... É tipo... Bom... Temos aqui um problema para resolver... Porque quer dizer... Eu próprio foco... Eu vejo tantos vídeos diferentes... Ele só se foca nestes que eu vejo... Tipo... É um bocado... Obsessível... Eu lembro da gente... Eu até me lembro da zona da sala... Onde estava quando era nessa conversa... De ele dizer que era... Que aquilo era específico... Que as pessoas... A vida de André era tomada pela transição... E como é que era possível? A minha... A minha... A minha vida era tomada pela não transição... Exatamente... Exatamente... Enterrar o pensamento... Eu também não tinha consciência... Eu não tinha consciência... E quando é que te fez esse clique... Essa coisa da... Ok... É mesmo isto... Foi assim... Conversas e conversas e discussões... Pois... Sim... E aí a Laura fez-te uma orientação... Não... Sim... Agora estou bem... Agora estou bem... Não... Porque primeiro tens de partir muito o teu próprio preconceito... Para depois poderes olhar para ti e dizer... Não... Mas eu sou assim... Não... Eu tenho tanto preconceito... Porque eu sou assim... Pois... Eu lembro do André... Porque... Isso mesmo não era... Não... Ah... Porque... Eu lembro-me... Estava a ver o vídeo de uma pessoa... Porque por acaso... Nem sei o que é que é feito dela... Mas... Que era uma... Que era uma... Uma mulher trans... E que não tinha feito hormonização... Não tinha feito nada... Portanto... Saía à rua só com roupa de mulher... Sem mais nenhum... Sem... Sem mais nenhuma... Hoje em dia é coisa mais normal para mim... Que é super... Hoje em dia sim... Só que eu lembro-me do André na altura dizer... Mas... Mas se essa pessoa ainda não fiz nada... Porque é que vai para arrolar essa investida... Vê-se logo... Que não é uma mulher... Eu não estou bem... Nesta conversa... E deu-me a saber... E deu-me a saber... E deu-me a saber... Agora é escurrante... Mas eu própria nem sabia como explicar... Porque... Quer dizer... O que é que eu ia dizer... Não é? Como mudar... Como mudar a forma de pensar... E ainda é por isso que... Mas é por isso que eu tenho tanta paciência com pessoas... Que... És muito mais tolerante... Do que a maioria das pessoas que... Opa... Olha... Tu não imaginas quantas vezes... Quantas vezes por semana... Para não dizer... Porque eu me lembro do teu poema... Do... Cuidado com a... Como é que diz lá o nome? O aviso... Sim... Não, mas... Não, mas... Atenção principal... Atenção principal entre ignorância e o racismo... Atenção principal entre ignorância e o racismo... Atenção principal entre ignorância e o racismo... E... E eu penso muito, muito nisso... Porque... Apecula-se perfeitamente também nestas questões... A atenção à distância... E depois os... Ah, mas não é ignorância... Não é ignorância... Não... Às vezes é ignorância... Ou... Às vezes é... Não sabermos... Às vezes é não sabermos ligar com as coisas... Ou... Às vezes é... Queremos nos proteger de uma coisa que é dolorosa... E é super doloroso... Atravessar a... A barreira dos nossos preconceitos... Assumirmos que temos um preconceito... Super doloroso... Agora estou a ouvir a Laura... Parece que ela está a chamar homens... Não... Não estou... Estou a relatar só... Não... Mas está... Não... Eu acho que agora estou na outra... Para a casa financeira... Não... Não... Mas isto é mais importante... Sim... Porque... É super... Continua a ser super difícil para mim... Assumir que um dia... Foste preconceituoso... Fui preconceituoso... A partir do momento em que assumes isso uma vez... Consegues assumir-me mais vezes... E consigo dizer... Se calhar ainda sou preconceituoso... Há bocadinho com a senhora... Que estava ouvindo música evangélica e policial... Não disse... Eu tive medo de dizer... Que... Que aquela manifestação era... Por causa da memória de Deus... Eu tive medo... Mas... Eu pensei... Isto pode gerar aqui um mal-estar... E foi preconceituoso... Se calhar... Se calhar... Eu estava a perceber... Eu estava a perceber... Sim... Sim... Mas estás a dizer uma coisa muito importante... Que é... Que é... Que o preconceito também... Vem muitas vezes do medo... Não é? Sim... Vem do medo... Porque... Eu acho que vem do medo também... Nós nos podemos reconhecer no outro... Eu agora acho... Uma das coisas que eu acho lindo... É ver... é ver... É essa... É... É... essas pessoas não biárias... Sabes... Esse... 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 É... Eu não preciso ser ali totalmente como um bem-estar ali no meio, é ali que eu estou. Eu acho bonito, mas bonito. E ainda bem, espero que as pessoas encontrem sempre o seu equilíbrio. E não precisar estar numa caixinha ou noutra e com o meu equilíbrio é mais ou menos assim. Ou, sim, eu sou um homem, sou bi, mas eu gosto de estar com eles. Porquê? Percebes? Às vezes não precisas de encaixar totalmente na porra da categoria. Porque na verdade não há uma categoria, há um espaço enorme onde nós nos podemos sentir bem num determinado ponto. E aí podemos estar no nosso equilíbrio. E encontrar pessoas que nos vejam com os olhos e que nos aceitam nesse equilíbrio. E também... Isso é um empolgurismo, agora para mim. Queres a pessoa que... que aceitou e que entendeu e que ajudou tanto também neste... Como tudo. Obrigada a todas e todas. Muito obrigada. Foi lindo. Obrigada. 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 Não acho que deve ter medo de comer um louquinho. Mas ele estava a gravar, não estava a gravar? Eu não fui lá a ver, e agora não tinhas transmitido. Então vamos desligar-me. Desligamos? Mas diz ali em direto. Sim, ele está. Mas a vontade é só tirar.